Eu queria ter uma banda de rock, que acabou, acabei tendo uma banda de rock, né? Fiquei muito tempo assim também. Ah, teve? Eu tive, mano, já toquei na TV, porra. É mesmo, irmão. É, porra. Você tocou na TV? Toquei, cara. Que banda, mano? Qual banda? É. Porra, toquei numa, não sei se vocês vão conhecer, cara. Eu, de repente, música já é mais a minha praia. The Fevers, conhece? Claro. Não, mentira, nunca toquei no The Fevers. Ué, não sei. A banda pode ter esse atualize. Não, 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 não. Não, peraí. Quem que era a banda? Rolling Stones. Não, 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 não. Não, peraí, peraí. The Fevers existe até hoje. Eu sei. Os filhos, os sobrinhos vão tocando, sei lá. Não, mas eu não toquei, não. Sei lá, você toquei. Esse cara nunca tocou na minha banda. Mentira, hein, The Fevers, isso é um casca-grossa. Não, a minha banda era Barba Azul, não tocou em rádio, mas eu toquei em alguns programas. Toquei no... Como é que é o nome da tua banda, mano? Barba Azul. Barba Azul. Fui. Você morou no Rio. Morei. Você é da minha geração. Sou. Você lembra de uma banda, eu cantei aqui outro dia, a galera, porra, quem era do Rio? Zumbi do Mato, você lembra disso? Cara, eu conheço o Zumbi do Mato. Caraca. Essa eu desenterrei. Você morava onde no Rio? São Gonçalo, né? Rio não, né? Ah, tá, tá, tá. São Gonçalo. É, eu sou gonsalense. Eu sou niterói, mas eu sou São Gonçalo. Niterói tem mais sotaque, né? Você perdeu por causa que você tá aqui há muito tempo. 23 anos. Comigo é o inverso, né? É. Mas eu lembro do Zumbi do Mato. Cara, eu lembro também. Era tráfico de fita cassete. Era proibidão. Ah, proibidão. Era tipo, todo campeão de Kung Fu, é faixa preta, é endalco. Era assim a música. Não bota a mãe no meio. Porra, mas e santíssimo? Porque senão eu boto no meio da tua. Você sabia o que é com o doce? Com o doce é sobremesa de pica, meu irmão. Isso era sucesso absoluto. Mas que ano era isso? Que ano era? 94. Então, 94. Porque eu ia falar, pô, você não deve ser tão antigo. Por quê? Quais foram os... Tenta lembrar agora qual foi a primeira vez que vocês viram uma música com palavrão. Acho que vai ser a mesma que eu vou falar. Costinha de Toledo. Não, Costinha não era músico, pô. É piada, é. Ah, tinha música. A de Toledo tinha, pô. Não, mas não era músico. Eu falava música mesmo. Vamos morar no putê. Não, a primeira que eu ouvi foi Bicho de Escrotos. Foi a primeira vez. Aí tá bem. Aí todo mundo começava a rir, meus amigos. A gente ria pra caraca. Mas acho que o Traje fez música. Aí o Traje fez depois. Ah, foi depois. O Traje fez depois, pô. Cabeça de noção. Viu o que os rivais estavam fazendo. O óleo deve estar assim. Que porra é essa? Aí fizeram aquelas coisas lá, gente. Tipo... Eu lembro do Dilma assim. Ai, ai, que boca estreita esse penico tem. Ou joga merda na genique. Não, não, não. Isso é Chico Buarque. Chico Buarque, sim. Anos 70. Mas ele não usou palavra merda. Usou? Não. Usou. Joga bosta. Joga bosta, bosta. Joga bosta. Merda era palavra bosta, não era. Outro também. Ai, ai, que boca estreita esse penico tem. Quando ele caga o pau fica de fora. Quando ele mija o cu fica também. Eu lembro dessa porra, bicho. Também não lembro não, cara. Isso tá muito velho. Eu ria pra caralho disso. Mas é coisa do Rio. É coisa do Rio. Mas eu sou do Rio e não vi isso aí, não.